Música Fala aí galera, aqui quem fala é o Tails Gamer PTBR e bom notícia de última hora, notícia de última hora de Sonic Prime, véi. Mano, saiu nova imagem da segunda temporada e saiu a data oficial da série, de quando vai estrear na Netflix. Então bora lá, mas antes de nada quero que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Porque nós estamos rumo a 6 mil inscritos, mas agora chega a doação e bora pras news. Bom, primeiro eu vou mostrar a nova imagem que saiu e é oficial galera. Bom, essa imagem mostra que o Sonic ainda está no mundo dos piratas e ele está meio que em um submarino. A minha teoria é que eles estão no submarino da Rusty Rose. E lá no fundo dá pra ver o Big, a Rouge, a Amy, o Navegante e o Knuckles Terrível. Mas agora a notícia é que todo mundo quer saber quando vai estrear a segunda temporada de Sonic Prime. Anota aí no seu calendário, a segunda temporada vai lançar no dia 13 de julho de 2023. Galera, meu Deus, o trailer está próximo galera, meu Deus. Mano, na moral, eu estou muito hypado para a segunda temporada. Mas bom, essa foi a notícia e agora eu quero saber de você. Você está feliz que saiu a data oficial da segunda temporada de Sonic Prime? Está hypado? Dita nos comentários. Mas pessoal, eu vou estando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. E já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E tchau! Tchau!